Olá, esse é o Compass Wall Podcast. Meu nome é Álvaro Fazio e conto hoje com a presença de dois dos evangelistas do estúdio de Data Analytics. Por favor, se apresentem, pessoal. Olá, eu sou o Thiago Didoni, trabalho na área de engenharia de dados e plataforma. Olá, sou o Vinícius Valim, trabalho na área de arquitetura e análise. Com a ajuda do Didoni e do Valim, hoje nós vamos explorar um tema bastante popular. A gente vai falar sobre Python. Python foi concebido no final de 89 e tendo uma versão pública somente em 1991. Cabe ressaltar que, em comparação com as linguagens da época, ele teve como diferencial a filosofia de priorizar a legibilidade do código, mesmo que com isso a gente acabe comprometendo alguns ciclos de CPU. A ideia hoje é entender como é que essa linguagem, até pouco restrita aos ambientes educacionais, se tornou bastante popular, diriam alguns até sexy, dentro do mercado de TI. A primeira questão que eu gostaria de propor, e essa eu vou passar para o Didoni, desconsiderando as questões econômicas e mais óbvias de remuneração, de valor de mercado, por que vale a pena investir tempo estudando Python? Valeu, Álvaro. É interessante essa pergunta, porque se você perguntar, se você sair e perguntar na rua para alguém, por que vale a pena estudar Python? Obviamente que toda linguagem que tem mercado vale a pena de ser estudada, beleza. Mas vamos pensar agora então no mérito da linguagem em si, porque se ela hoje tem mercado, ela deve ter algum mérito para ter chegado ali. E apesar de todo o hype e tudo mais, Python, eu acho que a principal característica que eu posso dar para ele é que é uma linguagem simples e prática. Você consegue entregar o valor muito fácil, porque como ela foi projetada com aquelas características que você citou ali anteriormente, ela não fica entre você e o problema, ela é simplesmente uma maneira de você se expressar e você pode focar os seus esforços na solução do problema e não no meio tecnológico em que você vai descrevê-lo. Então a variedade de ferramentas disponíveis vai desde script para automação de tarefa até algoritmo de inteligência artificial. Então meio que qualquer coisa que você precise fazer num computador, eu costumo dizer que não existe problema do dia a dia que você não consiga resolver com Python em expressão regular. É uma linguagem que mesmo que você não vá para áreas extremamente complexas, ela ainda assim é muito útil e divertida de você utilizá-la no dia a dia. O que o Python tem de diferente com relação às demais linguagens que em teoria se equivalem a ele? Cara, assim, por debaixo do capô, em termos tecnológicos, na construção, na parte técnica, o Python não tem nenhuma característica isolada que torna ele único. Ah não, isso aqui só com Python para conseguir resolver. Por exemplo, se você olhar lá no próprio site do python.org, quais são as características, ele vai dizer que o Python é uma linguagem de propósito geral. Beleza, aí até a grande maioria das linguagens são de propósito geral. Ah, mas ela é interpretada e interativa. Outra coisa, JavaScript também é, Scala também é. Ela tem multiparadigma também, uma série de outras linguagens possuem isso. Tem tipagem dinâmica, ela é extensível. Então, tecnicamente, nenhum desses componentes tornam o Python, assim, o único e só ele consegue fazer. Muitas dessas coisas que eu citei, o Java é capaz de fazer, o Scala é capaz de fazer, JavaScript é capaz de fazer, PHP é capaz de fazer, enfim, quase toda a linguagem de propósito geral que a gente tem no dia a dia, é capaz de fazer isso que o Python faz. Mas eu, pelo menos, considero como o grande diferencial do Python, principalmente a comunidade que ele tem ao redor dele e o conjunto de ferramentas que essa comunidade criou. E falando de comunidade, que é justamente o aspecto que eu acho que é uma das maiores qualidades, para mim o diferencial é que a comunidade do Python não é feita só de técnicos, não é uma comunidade só de outros desenvolvedores ou de cientistas da computação. Tem muita gente de negócio que faz parte da comunidade Python. E aí, o Valim vai poder ajudar a explicar melhor o quanto que o negócio vai ajudar na evolução dessas ferramentas ou dessas linguagens. Sobre a comunidade do Python, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui a composição de pessoas da área não técnica, não tecnológica. Então, a gente tem aí o apoio de matemáticos. Muitas pessoas da área de negócio acabaram se, vou dizer assim, se assediando pelo Python pela participação, muitas vezes, da análise de dados. Então, junto com dados, tudo que tem no seu entorno, o pessoal de negócio, ele meio que abraçou essa participação. E também porque a curva de aprendizado, o Álvaro comentou ali na introdução, ele comentou ali na introdução que ela nasceu como sendo uma linguagem que fosse fácil de aprender. E é compreensível que alguém que não veio de uma área da DTI, quanto mais próximo, quanto mais simples for, ou quanto menor for a curva de aprendizado disso, mais fácil é dele utilizar essa ferramenta. A curva de aprendizagem reduzida atrai as pessoas e quanto mais facilmente eu consigo trabalhar com ela, por que eu não vou continuar? Por que eu não vou estar junto? Muitos estatísticos usam Python para outras finalidades, não exatamente num projeto, num cunho tecnológico, mas para pesquisa. Então, isso... e a pesquisa, ela atrai muita gente, né? E é interessante você citar o pessoal da estatística, porque até não muito tempo atrás, se costumava muito utilizar linguagens bem específicas, não de propósito geral, para trabalhar com essas áreas de análise ou de estatística, como, por exemplo, o próprio R, ou então o MATLAB, essas linguagens que são meio que estritamente matemáticas, né? Só que no momento em que essas pessoas, elas que já estavam acostumadas ali com uma linguagem matemática, elas passam a utilizar uma linguagem de propósito geral, como é o Python, isso dá para elas um conjunto muito maior de ferramentas, porque daí agora, além daquela questão puramente matemática, ele também vai poder publicar esse modelo dele como um web service, se ele quiser, porque ele está usando uma linguagem que permite fazer esse tipo de coisa. E, assim, não que as outras linguagens, novamente, ah, se eu fosse utilizar, fazer isso em C++, eu conseguiria? Com certeza que conseguiria. Só que aí existiria todo o tempo que aquela pessoa que não é da área teria que aprender a linguagem, aprender como ela funciona, aprender compilar, aprender, publicar, enquanto que o Python, tipo, em teoria você abre ali o console, faz duas, três linhas e já está rodando. O engajamento... O mesmo errado funciona. Exatamente. O engajamento do mundo técnico com o mundo do negócio fortalece muito uma comunidade. Porque a gente tem... Aí a gente já está falando de outras disciplinas. Então, uma comunidade multidisciplinar, ela ganha muita força. Pegando esse gancho, vocês poderiam falar um pouquinho sobre as ferramentas que tornam esse ecossistema tão produtivo? É interessante você falar isso, Alburo, porque não adianta isso que a gente falou agora. É muito bonito, né? Tu dizer, ah, o cara vai com duas, três linhas colocar o modelo dele disponível num web service. Só que não adianta muito você colocar esse teu modelo lá disponível para todo mundo acessar. Se cada vez que alguém acessa, o servidor cai ou demora dez minutos para executar ou coisa do tipo. Então, o Python por muito tempo... Não por muito tempo, mas o Python sempre foi visto como não sendo uma linguagem produtiva, produtiva, sim, do ponto de vista de colocar em produção, porque ela não é uma linguagem performática. Em termos de performance, de máquinas, ela perde para praticamente todas as linguagens, mesmo as linguagens de altíssimo nível. Tipo, se tu colocar Python para brigar com o JavaScript, por exemplo, o JavaScript tem uma performance muito maior. A VM do JavaScript é muito mais otimizada, do Java e, enfim, todas essas outras. Mas... É importante ressaltar, Didoni, que não existe mágica, né? Nós sabemos que não existe mágica. Então, o Python não é mágica, né? Tem coisas que... Se a gente não fizer um código bem feito ou não usar as ferramentas de acordo com o seu propósito, possivelmente a gente não estaria tendo um objetivo alcançado, né? Não, e tem aquela máxima que cada escolha é uma perda, né? Então, se você escolher o que é a linguagem, ela vai ser fácil de ler, significa que alguns ciclos de clock ali serão perdidos em termos de, tipo, ela não pode não ser necessariamente tão otimizada. Porque quando a gente escreve um código Python, não só o Python, mas, assim, o Python tem ainda mais exacerbado essa característica, que você não escreve o código para o computador, você está escrevendo o código para outra pessoa entender, para outro programador, ou para o... E no caso do Python, você não está escrevendo nem para outro programador, você está escrevendo para outro usuário, para outra pessoa, por exemplo, de negócio, que talvez nunca tenha visto um... estudado algoritmo na vida, mas que se ela ver um Jupyter Notebook aberto, só de ler, ela é capaz de entender algumas coisas que ela... ou não algumas coisas, ela é capaz de compreender o que é que está sendo executado. E isso é uma ideia de qualidade. É, está aí uma questão muito atrativa do Python, sendo, vamos dizer assim, compartilhado na sua essência através do Jupyter Notebook, por exemplo. O pessoal da área de negócio ou outras pessoas ali, né, envolvidas num projeto, por exemplo, se sentem muito à vontade em ler um notebook onde tem alguns códigos Python, o respectivo retorno de dados, alguma análise, alguma outra questão, e mais os próprios comentários de negócio juntamente com o notebook. E isso... Esse é um exemplo daquelas coisas que a gente falou de ferramentas, do conjunto de ferramentas que ele traz. Porque assim, queira ou não, a prática do uso desses notebooks, ela meio que trouxe aquele sonho que a gente tinha de ter sempre uma documentação atualizada. E, cara, todo mundo que escreve código sabe que se você deixar para escrever a documentação depois de fazer o teu código, você sempre vai ter essa documentação desatualizada. É, ela pode não existir em alguns casos também. É. E você poder trabalhar com o notebook faz com o quê? Você... O teu notebook, ele já é o código e a documentação e as regras do negócio e a tua entrega. Então, esse compartilhamento... Quando a gente trabalha com o notebook, a gente não está compartilhando código, a gente está compartilhando conhecimento mesmo. Olha, aqui é toda a regra do negócio, o que acontece, para onde vai, quem faz, tudo mais. Sabe, Didoni, que muitos planilheiros já estão deixando, alguns estão deixando as suas planilhas fantásticas de Excel que tem as suas análises para utilizar o notebook. Então, o notebook, ele está sendo bem aceito e muito utilizado. Isso traz para mim uma questão, até porque quando tu fala do pessoal, os planilheiros, questionarem o uso da planilha, isso traz aquela questão... Contra planilheiros, até conheço a gente que é, tem um amigo que é. Eu tenho as minhas aqui, não nego, são muito úteis, mas a questão que coloca é o seguinte, por que o Python é tão sedutor assim? Por que o Python é tão sexy? E eu gostaria de ouvir a resposta de cada um de vocês, porque eu entendo que esse é o cerne do nosso bate-papo de hoje. Olha, para mim, a parte bonita do Python é justamente essa flexibilidade que ele tem. Se você juntar a questão de, ou melhor, deixa eu trocar essa questão de, essa característica, esse adjetivo por acessibilidade. eu acho que o que torna o Python tão sexy é você pegar uma coisa que pode ser altamente complexa, como por exemplo, um modelo matemático escrito em Fortran nos anos 70 e conseguir colocar uma API em Python que qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento ali, que instala um Jupyter notebook, consegue não só ler, entender e utilizar esse modelo. Entende? E com o desempenho daquele código de Fortran, porque graças a esse bind, dessa extensibilidade que você consegue fazer do Python com C, com C++, você consegue se aproveitar, porque eu falei antes que o Python não é uma linguagem veloz, não é uma linguagem performática, mas você pode fazer o bind dela com linguagens e com códigos de máquina altamente performáticos. E aí, eu particularmente acho muito bonito isso de você tirar essa complexidade da engenharia computacional e tornar ela acessível para que qualquer pessoa consiga fazer uso dela, sem ter que baixar a cabeça lá num código de uma linguagem mais antiga ou de uma linguagem de baixo nível ou de uma linguagem muito técnica, seja essa uma linguagem de programação ou uma linguagem matemática, por exemplo, eu nunca estudei um algoritmo de inteligência artificial, mas eu consigo fazer o uso dele, entende? É fazer, dar essas ferramentas de uma maneira que as pessoas consigam utilizar, para mim, isso é o que torna o Python tão interessante. Eu já gosto do Python justamente porque ele é mais indicado longe do metal. talvez seja um pouco de não querer trabalhar com baixo nível, então o meu mundo aqui é mais alto nível, é parte de dados, é análise, negócio, então que é onde eu gosto mais de atuar. O Python, por ter essa flexibilidade de modificação, parte intuitiva, prática, de fácil leitura de compressão e está próximo ao negócio, ele já, por si só, ele se mostra tão sexy, como muitos falam. Mas torna uma boa maneira de você se expressar, você tem um problema, você quer resolver o problema, mas às vezes tem algumas formas de você se expressar que a tecnologia acaba sendo um problema no meio dos dois problemas, como é que eu vou fazer para passar esse argumento, esse ponteiro de um lugar para o outro, enquanto que o Python tira isso da tua frente e você consegue focar só na descrição ou no objetivo que você quer construir e não necessariamente no como, você foca só no teu objetivo final. Bem interessante. Bom, pessoal, vocês bem sabem que se deixar a gente fica umas dez horas falando aqui e eu entendo que com esses pontos que a gente abordou a gente conseguiu atingir o nosso objetivo de hoje, eu creio que falando em nome de todo mundo que está nos ouvindo, eu agradeço a participação do Valim, eu agradeço a participação do Didoni. Pessoal, a gente encerra aqui a nossa edição de hoje, convidamos a vocês a ficar atentos, em breve tem um novo episódio direcionado para Python e deixe-se espaço se vocês quiserem dar uma última palavra para os nossos convidados que nos ajudaram tanto a responder essa pergunta de hoje, por favor, fiquem à vontade. Cara, eu gostaria de dizer sim que se você está em dúvida sobre o que vai estudar, dá uma estudada nessa linguagem porque eu garanto que não só do ponto de vista econômico ela vai te trazer benefícios porque o mercado está aquecido, você tem lugar para trabalhar, mas a possibilidade, hoje poucas ferramentas da área de TI tem um leque de possibilidades de atuação tão grande quanto você conhecer Python hoje em dia e é até interessante porque, por exemplo, eu estudava Python antes dele virar, agora todo hipster, eu estudava antes de ser modinha, mas é porque eu gostava muito dessa linguagem porque era uma linguagem que no meu dia a dia ela deixava as coisas práticas, ao invés de eu ter que fazer um shell script que funciona só numa versão específica do Windows, não, eu fazia o meu script para, ah, eu preciso atualizar um negócio, baixar um arquivo, fazer um schedule ou qualquer coisa do tipo, vou lá, escrevo o meu script em Python, está ali, salvo, consigo executar ele no meu Windows, consigo executar ele no meu Linux, no meu Mac e esse tipo de facilidade faz com que seja uma linguagem que vale a pena mesmo que você não trabalhe com ela só para você ser sempre a pessoa que controla o computador e não o computador que controlar, sabe? Cara, vem naquela linha, né? É um canivete suíço. É um canivete suíço. Boa. Eu não queria chover no molhado, mas se você está afim de trabalhar com dados, eu acho que um dos primeiros, um dos principais pontos de partida de forma não complexa é o Python é uma porta de entrada. Então, acho que o meu recado bem simplista é esse. Quer trabalhar com dados? Começa com Python. Exato. Mas é isso. porque até tem outras coisas específicas com dados, mas assim, Python realmente ele vai, a quantidade de ferramenta que tem é... É, eu acho que porta de entrada é uma questão simples, né? Não, e tem outra, né, Valinho? Tipo, vai que a pessoa, tipo, ela quer trabalhar com dados, né? Ela começa a trabalhar e vê que não é o que ela queria. Se ela estudou Python, beleza, então eu vou para outra área porque o Python não vai limitar ela. É muito fácil você migrar. Então, eu acho que essa por si só é uma característica legal. Porque imagina que você, imagina que em vez de Python você tivesse dito o seguinte, ah, para você que é trabalhar com dados, estude R. Aí o cara vai lá, estuda R, aprende, aí quando ele começa a trabalhar, ele vê que, putz, não é nada a ver com o que eu queria, tipo, ah, não curti. Aí, onde que ele vai usar R depois? Sabe, com dados que tu vai usar, tu não vai conseguir fazer uma... Não é que não vai conseguir fazer, talvez até consiga fazer um servidor de aplicação com R, mas não vale o esforço. Já com Python, não, você aprender ele nunca, sempre vai ter alguma utilidade, nem que seja para fazer um script na tua máquina para automatizar algum processo manual. Eu só gostaria de oferecer um último comentário, tá? A gente acha R muito legal, tá? Ah, sim, nada contra o R. Nem o Excel. É, nem o Excel. Perdão. O Excel muitas vezes salva a gente, né? Pô. Só porque o episódio de hoje a gente está exaltando o Python, né? No episódio de R a gente vai falar mal para caramba do Python e vai só elogiar o R. Mentira. Então tá, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, espero que todo mundo curta, tá? A gente tem muito prazer e se diverte, como dá para perceber fazendo isso. Então é isso, até a próxima edição, bora lá. Até. Tchau. 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 Tchau.